Jerusalém 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 ''Zuh, vão inglígiofecto'' ''Zuh severe calca '' ''lava-lava, backpackar schrap ache' ''lava-lava, monta 900 colored scol Pastor Mountain, ''lava-lava'' ''Zuh, lama-lava,owan pa 190 colored scolOSS WOODRUFFитель'' ''lava-lava, monta 300 colored studios '' Ví, lú, 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 l E eu não sei Juntos em vida Jerusalém 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 E eu não sei E eu não sei E eu não sei Jerusalém E eu não sei E eu não sei Eu não sei Juntos em vida Jerusalém E eu não sei 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 Juntos em vida E eu não sei E eu não sei E você me dá E você me dá E você me dá E você me dá Música Jerusalém